Aqui são vocês, então, antepassados. Já há muito tempo que eu estava à vossa espera. Não sou eu que não vos deixo em paz. Isto não me deixa em paz, em sossego. Vocês não me deixam em paz. Que estranho. Aquelas figuras ali não se parecem absolutamente nada com os meus antepassados. Acabei por ir ao encontro da minha gente e apertei-lhes a mão. O Teatro Aberto apresenta Tempestade Ainda, de Peta Hantka, com a encenação de João Lourenço. Ainda não reparaste que não podes fazer outra coisa? Que somos nós, quer tu queiras, quer não queiras, que te guiamos. Fica connosco, filho. Tempestade Ainda, em cena de quarta a domingo, no Teatro Aberto.